beleza rapaziada tudo bem com vocês hoje o assunto é sobre é a concorrência das plataformas a briga que está acontecendo das plataformas de vídeo tanto YouTube Quai Tik Tok e agora o Spotify também vamos lá primeira briga que tá acontecendo e é que você consegue ver mais grave e é mais evidente é o YouTube ele quer concorrer com Tik Tok e Tik Tok é uma ela é uma rede social de vídeo é uma plataforma de vídeo de vídeos curtos e que o YouTube fez o YouTube não tem limite de tempo de vídeo e o YouTube vai e coloca o shorts do para poder concorrer com Tik Tok para ganhar o seu tempo porém outras plataformas viram isso e que que tá pensando tá vendo que o YouTube tá largando mão das dos vídeos longos vídeos e viu que tá explodindo os vídeos longos no YouTube e o YouTube tá largando mão para concorrer com com Tik Tok e o que que eles estão fazendo pegando esse nicho de vídeos longos um exemplo Spotify Spotify não tem vídeos porém que eles estão fazendo é podcast de vídeo né o que são os videocasts já tem alguns o ano passado teve uns pode pá com videocasts já com no próprio Spotify exclusivo tá e tem outros assim um exemplo que que é bem gritante que o YouTube quer pegar essa esse nicho de podcast é ter chamado o coisa de nerd né que é o canal coisa de nerd para poder ir no evento deles coisa de nerd não usa a outra forma Spotify para criar conteúdo porém foram chamados dá a entender que eles querem pegar esse nicho já o próprio canal coisa de nerd vai e fala sobre isso tá tá no YouTube você consegue ver é só que agora o pai essa plataforma que vocês estão vendo também esse vídeo entrou neste neste segmento de querer pegar os vídeos longos do YouTube concorrência tá vendo que o maior canal com a maior plataforma de de vídeos longos tá abrindo mão dos vídeos longos para poder ficar com os vídeos curtos as outras plataformas obviamente vão querer pegar esses vídeos essa concorrência dos vídeos longos o Spotify tá entrando com videocast e o qual já colocou seus vídeos até 10 minutos tá você criador de conteúdo que não consegue fazer conteúdos até 10 minutos bom uma dica comece a praticar isso porque o qual ele quer é esse segmento de vídeos longos aumentando de pouquinho em pouquinho já recebemos é mensagens avisando eu já fiz vídeos um pouco a mais de 10 minutos que foi cortado até cortou até 10 minutos meu último vídeo que eu falo do chat GPT também foi mais e cortou um pouco então assim as plataformas estão vendo que o YouTube tá abrindo mão para concorrer com o Tik Tok de vídeos curtos ele tá dando mais mais ênfase é o short então já estão pegando esse nicho tá o próprio Spotify como eu já falei tá pegando nicho de videocasts né e o e agora o pai pegando um nicho de vídeo longos tem outras plataformas sim mas essas são as maiores que os brasileiros usam mais não só os brasileiros todo o mundo usa mais essas plataformas né o Tik Tok o pai o YouTube e e agora o Spotify entrando nessa tá então assim o YouTube abrindo mão abrindo várias concorrências então o que que tem que acontecer o YouTube ou abre mão de vez do dos vídeos longos e deixa a concorrência assumir ou começa a valorizar mais essa esses vídeos longos porque senão eles vão perder esse nicho e esse nicho é grandíssimo quantos canais que fazem vídeos longos no YouTube então assim já estão perdendo porque o Spotify hoje querendo ou não o Spotify um dos maiores agregadores de podcast que tem e hoje os maiores podcasts que tem são e videocast como pode para o Flow inteligência limitada e outros por aí né então assim o Spotify viu isso pegou e e já tá indo assim ele ele faz o contrato de 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 fidelidade igual tem um podcast que eu escuto que é o matando o robô gigante o Spotify foi lá e comprou o direito igual é feito com o John Rogan também que é o maior podcast do planeta é o mais ouvido o Spotify foi lá comprou comprou então assim a partir do momento que que o YouTube começou a abrir mão desses tipos de vídeo vídeos longos já era se o Spotify entrou para valer fazer com videocast o pai tá entrando tá vendo que isso vai dar a briga de YouTube Tik Tok tá tão grande que vai sobrar essa fatia do bolo e essa fatia é muito grande é muito expressiva então se quando criadores de conteúdos do pai ou do de outras plataformas menores que pega vídeos menores a abrir um olho porque vai começar a cobrar vídeos mais longos a cada vez mais longos e e com conteúdos né nessa vídeo dançando isso aqui não tô criticando de maneira nenhuma só estou dizendo que a concorrência está aí para todo mundo ver que o YouTube abriu mão praticamente dos vídeos longos tá mais nos shorts tá e e o Spotify já pegou o nicho de videocast o pai tá começando e devagarzinho provavelmente tá se se adaptando a esta essa realidade de vídeos longos porque tem que ter um servidor maior mais infraestrutura poder ver como que vai monetizar essas esses vídeos então assim é uma coisa que eu estou dizendo aqui de antemão porque é o que tá acontecendo se o YouTube não verificar o qual o nicho eles querem eles vão perder o vídeo longo porque tem plataformas gigantes que estão entrando na concorrência de concorrência de vídeos longos o qual é uma se gostou dessa dica aí o curte comenta compartilha aí fala se tá certo se tá aí se não tá certo e faz o seguinte vai lá no canal coisa coisa de nerd comenta que você viu aqui no meu canal ouviu no pai onde for e veja este vídeo que eles foram chamados para o Spotify eles vão falar a parte um pouco do videocast tá bom então valeu e até o próximo vídeo aí